Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago e irei te ajudar a resolver esta questão. Chama-se de função quadrática ou função polinomial de segundo grau qualquer função f de reais em reais dada por uma lei da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são os números reais e a diferente de zero. O gráfico acima, no caso, está aqui, eu coloquei na melhor posição, representa a função quadrática. Então, ele quer saber qual é a função que este gráfico representa. O que nós vamos fazer aqui para resolver esta questão? Primeira coisa, a carinha da minha função está feliz, certo? Ela não está triste. Então, significa o quê? Que o meu a é maior que zero. Então, na minha função, este termo aqui é positivo. Então, a letra B está errada. Só em olhar para isso, vamos eliminar, tá? Outra coisa, o termo C. O termo C é onde ele toca o eixo Y, tá? Esse ponto aqui que ele cruza é o termo C. Só que todos aqui são mais três, então não deu para definir muita coisa, tá? O termo C é onde, vou colocar aqui, onde toca, vou escrever embaixo, onde toca Y. Então, nós já temos que todos são iguais, não deu para eliminar muita coisa. E o termo B, que é o termo mais interessante aqui para poder definir a resolução dessa questão, é o seguinte. Essa função, ela está decrescendo aqui e crescendo aqui. Então, o que você vai observar? Você vai observar na hora que o gráfico toca o eixo Y, se está crescendo ou decrescendo. Nesse caso aqui, ele está decrescendo. Estando decrescendo no toque ao eixo Y, o B é menor que zero, tá? Então, eu já sei que o meu B é negativo. Aí, eu vou procurar aqui, ó, nas minhas funções. Aqui é positivo, então, está fora. Aqui é positivo, está fora também. Aqui é positivo, também está fora. É uma questão muito mais conceitual do que de cálculo. Sobrou só essa daqui. Se você tiver dúvida, você pode escolher um ponto desse aqui que é conhecido e fazer o cálculo. Então, F de 1, eu já sei que tem que dar, né? Quando o X for 1, Y é zero. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3. Quanto que é 1 ao quadrado? 1 menos 4 mais 3 dá zero, ok? Se eu quiser testar o outro ponto, que é o F de 3, também tem que dar zero. Então, vamos lá. 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 3. 3 ao quadrado é quanto? 9. 4 vezes 3? 12. Também deu zero. A alternativa correta é a letra E. Se você quiser ver as demais resoluções dessa prova e de outras provas do Instituto Federal para o exame de seleção, é só procurar as nossas playlists aí. E te vejo na próxima questão. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí